Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião trazendo pra vocês aqui novidades referentes ao Smite Vem aí um novo deus chamado Hope Week, acho que é assim que se fala Ele vai ser um caçador e juntamente com esse novo patch que deve chegar em breve aí Porque eu estou no server privado pra gente, público, sei lá, tô no server aqui pra gente testar ele Viram algumas skins e tudo mais, os cards serão reformulados Se eu não me engano, eu posso estar enganado, tá? Esse tal do Huawei é o marido da Tian Ji, tá? Mas eu posso estar enganado, não sei O jogo está em inglês e por isso a porra está louca pra cima de mim, né? Então vamos lá Nós teremos alguns cards reformulados Isso daí eu já falei pra vocês Teremos algumas skins Se eu não me engano, Hela vai ganhar skin Cadê a nossa querida Hela aqui? Ela vai ganhar uma skin, né? Na verdade, umas porque são duas, não sei Mulher demônia é essa? Seria essa skin aqui, ó O nosso queridíssimo amigo Cupido também vai ganhar uma skin Cadê ele? Cupidinho Eu nunca consigo enxergar aquele cabeção aqui, cara Olha ele aqui E essa daqui, mano Olha isso daqui É bizarro, cara Isso é bizarro Isso é bizarro E aí chega também O pacote da Nox Seria uma dourada lendária diamante Mas o que todo mundo quer ver É um novo deus, o Hallway E vamos testá-lo agora Pra gente entender como é que funciona Então vamos lá Estou aqui com o meu Hallway E temos as nossas queridas habilidades aqui A gente vai começar pela habilidade número 2 Que é a marca do corvo, tá? É o seguinte Você precisa marcar o seu alvo Que eu vou marcar ali Que é o nosso queridíssimo Ok, vamos lá Vem cá, rasinho Marquei E as habilidades que eu lançar Elas vão ter um efeito Quando o nosso alvo estiver marcado Ok E temos aqui a habilidade número 1 Que é o ricochete Que você casta a sua skill E ela pode passar Que é uma flecha Que ela vai ricocheteando Aqui no nosso cenário Deixa eu ver Uma forma de fazê-la ricochetear Bacaninha aqui, olha só Porém Ao que eu vi ali Ao que tudo indica Essa flecha só acerta uma vez o alvo Tá? Não vai achando que você vai dar 300 Vai, eu vou fazer uma mira Mirabolante aqui E vou acertar 700 vezes o meu alvo Eu tô falando bem superficialmente Porque o jogo tá em inglês Eu não domino a língua inglesa Eu também não pesquisei Em power pra nenhuma Acho que aqui é a coisa da realidade Tá ligado? Aquele cara ignorante Que vai lá e pega o jogo E vai jogar Foda-se, é isso mesmo E a sua passiva parece Quando você acerta Um ataque crítico Na verdade Foda-se Alguma coisa a ver com crítico Foda-se Não quer saber Vai procurar em outro lugar Tô zoando, tá galera? Porque Então vamos lá A sua Terceira habilidade Ele vai dar Um salto A frente E vai cair Oh my fucking Que foda, cara Pera aí Oh god Caraca, que foda E todas as habilidades dele Quando você estiver com o inimigo Com a marca do corvo Elas vão Ela vai dar um efeito a mais Então vamos fazer um teste Que caraca Que foda Ele é muito foda, cara Vamos lá Então vem cá, queridíssimo Marquei você Cheguei até você E Bom Não, pera aí Deu algo errado, mano Algo de errado Não está certo Calma aí Calma aí, cara Para de me bater Eu vou te marcar Com a marca do corvo, hein Exatamente Quando ele está marcado Com a marca do corvo Quando você cai nele Com a sua skill número 3 Você empurra ele Para trás, tá Vamos ver se isso é verdade Vamos ver se ele não é Empurrado para trás Sem estar marcado Eu não senti diferença não, tio Ok Mas Será que o pulo para trás é maior? É É bem maior Quando ele está com a marca do corvo Agora o que todo mundo quer ver É a nossa ultimate skill Que ela é em área Aqui, ó Meteoros em área Ai, isso vai doer Então ele evoca esses meteoros Essa chuva de meteoro Em área Quando você estiver com a marca do corvo Vamos ver o que acontece 53 segundos Oh, fuck Pera aí que eu já volto Até ele pulando é bonitinho Gostei, tá O design ficou bem interessante E é talvez um ADC que eu jogaria aí Porque eu não gosto desses ADCs toscos Que a gente tem hoje em dia não Eu gosto muito da Artemis Mas o resto eu acho muito tosqueira Mas esse daqui Tem um design bacana Tem habilidades muito interessantes Não simplesmente habilidades de buff E etc e tal Tem habilidades que eu acho bem úteis Aí no campo de batalha Como por exemplo Ricochetear, cara Isso é uma teamfight sensacional E essa 3 dele que te leva à frente E você pode cair em cima do adversário Também é muito foda E essa ulti que parece ser muito foda Meu Deus do céu Estou emocionado Pera aí Vem cá Marquei Nossa, meu filho Você nem aguentou nada nessa vida Tá, ok Vem cá O alvo marcado com a marca do corvo Ah, ok O alvo que for marcado Na sua ultimate Se você marcar o cara com a marca do corvo E usar a skill, a ult nele Ele vai ter o efeito de slow Ele vai tomar o efeito de slow Então vai ser mais difícil dele sair ali Da nossa queridíssima marca do corvo Tá, agora eu vou fazer um teste aqui Colocar um pouco de crítico no nosso querido amigo aqui E a gente vai ver como é que funciona essa passiva dele Então na sua ultimate O alvo marcado com a marca do corvo Que é a sua skill número 2 O nosso alvo toma slow A sua terceira skill Ele é empurrado pra trás E na sua primeira skill Ele toma um stun Se ele tiver marcado com a marca do corvo Então vamos lá Mais uma vez fazer um teste aqui Isso tudo Tô falando pra vocês Eu não pesquisei em lugar nenhum Tô lendo aqui agora E se não for isso daqui também É, ele realmente toma um pequeno stun Vamos confirmar isso? Vamos confirmar isso Espera ele nascer Não vem pra cima de mim, cara Não vem, não vem Que eu tô com medo de você Sai daqui, sai daqui, sai daqui Eu acho Pera aí 5, 4, 3, 2, 1, 0 Agora vamos ver se ele vai tomar o stun Sem a marca do corvo Sai, mano Para É, sem a marca do corvo Ele não toma esse pequeno stun Com a marca do corvo Ele toma esse pequeno stun Sai, capeta Vamos ter certeza É, ele não toma, tá? Então é isso A primeira skill Se você marcar o seu alvo Com a marca do corvo Você causa um stun nele Como efeito adicional A terceira skill Porque na verdade a segunda skill É a marca do corvo A terceira skill Você empurra ele pra trás E a ultimate Você dá um slow nele Vamos ver Como é que funciona aqui O nosso gigante de fogo Porque eu quero ver Como é que funciona A minha passiva É, não vai me dar nenhum Nada Não vai aparecer nada de interessante Como passiva pra mim Porra, meu Deixa eu ler aqui Depois de pegar um critical hit Eu não sei de nada Eu não sei de nada Vamos ver Pera aí Cara, é muito ruim ser burro E não saber inglês Vamos fazer aqui Vem cá Ah, tá Tenho 60 de crítico aqui Beleza Acho que é isso A passiva dele, né? Ou não É porque eu tô estocado Com a minha fúria Deixa eu tirar a minha fúria ali E aí a gente vai testar, tá? Pra saber melhor Isso daqui Uh! Vamos vender E vamos comprar um... Ruína do Titã Ok Agora eu tenho só 20 de chance De crítico aqui E vamos ver como é que vai funcionar 20 É, não muda nada Eu não sei como é que funciona Essa passiva dele não Mas tudo bem Isso daqui é um vídeo só de preview, tá? Por favor, não me crucifiquem Por eu ser um youtuber puro E não entender a parte do inglês Pelo menos eu tô trazendo isso pra vocês Porque eu respeito vocês Porque vocês são meu público E tudo mais Acontece as coisas boas da vida Que a gente deve compartilhar, né? Então, enfim Esse daqui É o Howie O novo arqueiro Que tá chegando aí no Smite Em breve estará no NA E quem sabe em breve Também estará no BRRRRN E, cara Gostei Gostei Achei muito interessante A forma de mira dele aqui Já tô pensando em várias builds Que eu posso fazer pra ele Pera aí Não, não se vá Vamos brincar Não se vá Não me abandone Por favor Por sem você Vou ficar louco Vamos brincar de builds Vamos fazer uma coisa bem louca aqui Eu sou um cara meio louco Vou fazer uma buildzinha aqui Ataque speed Ok, man Critical Todo mundo sabe Que eu gosto de utilizar Muita redução de intervalo Seja em qual Deus que for Tá ligado? Menos o Anudis Porque eu acho que o Anudis É pelo Anudis De redução de intervalo Mas vamos ver como que ele fica Com a Fataliza acelerada Porque eu adoro a Fataliza acelerada Olha Você pode se movimentar Muito melhor E com esses itens aqui De crítico Aí é que eu vendi minha luva E eu perdi a minha Não posso marcar o Drigando o fogo Curtiu a chuva de meteoros aí Né, cara? Bom, galera Eu vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse meu vídeo preview Do Hallweer Desculpa aí Por não trazer todas as informações Eu sou um cara que eu Compartilho do sentimento De que as experiências Devem ser vividas Da forma crua Tá ligado? Pegar o jogo Abrir o jogo E testar E ir lá E ver como é que funciona Pra aí sim Depois que você tiver As suas primeiras impressões Como eu tive agora Colher informações Espero poder alimentar vocês Com informações melhores Assim que Deus for lançado Assim que o patch For lançado aqui no Brasil Muito obrigado a todo mundo Que tem acompanhado o canal aí E vamos aguardar a chegada Do nosso querido Que isso, né? Matei com quatro tiros Meu Deus do céu Zerei a vida Fui Tchau Tchau Tchau